O Ministério do Desenvolvimento Regional entregou na sexta-feira passada 960 moradias em João Pessoa, na Paraíba. Desta vez, o programa Casa Verde e Amarela está beneficiando cerca de 3.500 brasileiros de baixa renda. Creuza tem 61 anos e passou 3 anos morando de favor na casa da irmã. Ela recebeu das mãos do presidente da república a chave da casa própria, onde vai viver com a neta Cecília, de 12 anos. Dá glória, uma benção. E benção completa, viu? Que é mobiliado. As 960 moradias entregues aqui em João Pessoa, na Paraíba, contemplam mais de 3.500 pessoas de baixa renda da região. O governo federal investiu 75 milhões e 200 mil reais por meio do Fundo de Arrendamento Residencial e o Estado entrou com 6 milhões e 300 mil reais. No total, 81 milhões e meio de reais foram gastos nos residenciais Canaã 1 e 2, no bairro das Indústrias. Os apartamentos com dois quartos ficam num condomínio com calçadas, rampas e área de lazer. O Casa Verde e Amarela tem as melhores condições de financiamento da história da habitação popular. A menor taxa de juros da história, mesmo com a taxa básica nas alturas. O subsídio mais que dobrou. Uma família precisa de um lar, precisa de uma casa ou de um apartamento. Essa é a nossa passagem por aqui. Não tem preço olhar para a fisionomia das pessoas que recebem a casa própria, a alegria que estampam.